3... Recife ou perdia? Passe quente, mano. E eu desisto meus problemas, olha só em sua companhia E como eu sei, é tudo mais fácil, me dá de ser uma delícia E eu desisto todo mundo, olha só com você Eu não falo nem de beber, para quem está E vai ficar sem a dor de frio, mas eu não falo nem de beber E eu desisto meu amor, olha só com você E parece tão perdido, mas hoje chega com o meu município E esse é o assunto que tanto por minha filha E eu desisto meus problemas, olha só em sua companhia E eu desisto meu amor, olha só com você E eu desisto meu amor, olha só com você E eu desisto meu amor, olha só com você E eu desisto meu amor, olha só com você E eu desisto meu amor, olha só com você E eu desisto meu amor, olha só com você E eu desisto meu amor, olha só com você E eu desisto meu amor, olha só com você E eu desisto meu amor, olha só com você E eu desisto meu amor, olha só com você E eu desisto meu amor, olha só com você Se inscreva no canal.